Quando o assunto é o verme da morte da Mongólia, também chamado verme intestinal Algoi-Corkoi, pela sua descrição equiparável ao intestino de uma vaca, as opiniões divergem entre aqueles que acreditam e não acreditam. Qual a sua opinião? Deixe nos comentários. A Mongólia pertencia à União Soviética até 1990. Após a emancipação, muitos cientistas e pesquisadores passaram a conhecê-la. O principal pesquisador da criatura foi o autor tcheco Ivan McKellen, falecido em 1 de março de 2012, que ouviu sobre a criatura a primeira vez até a ver de uma lenda mongol. Se o verme é real, é provavelmente um lagarto ou cobra sem pernas, como o lagarto Ligous. É sugerido que Algoi-Corkoi adaptou um tipo de membrana cutícula para fazê-lo, mas são apenas suposições. Outra possibilidade é que seja um membro da família Deathfather, pela aparência e habilidade em pulverizar veneno. É dito que o veneno de Algoi-Corkoi é poderoso bastante para matar camelos e humanos. O problema é que são encontrados somente em Nova Guinéia e Austrália. Depois, há a habilidade de renome da criatura para matar suas vítimas à distância. Alguns propuseram que isso pode ser realizado através de choques elétricos. No entanto, os animais capazes de fazê-lo são peixes e nenhum tem a capacidade de viver em terra, muito menos no deserto de Gobbi. E o próprio Veneno é provavelmente uma ficção baseada em alguma cobra ou lagarto local e sua letalidade é exagerada. A menos que seja uma espécie não identificada. Porém, qualquer animal capaz de matar instantaneamente tem a chance de escapar da classificação científica.